Tiro, a gente tava conversando aqui, saindo tiro ali, continuei conversando aqui, que se foda, nem comenta. Não, tem jeito, tem uma foto de uma mulher grávida. Cara, a gente acabou olhando assim, caralho, olha lá, os caras tão andando de traçante, olha lá. Tu via também, tu via também, passando os passarinhos, passarinho? Foi a primeira vez que eu vi tiro na minha vida, assim, de ver o foguinho, né, o laranjinho assim. É, aquilo ali é uma munição especial. É maneiro pra caralho. Caralho, eu nunca tinha visto isso. Muito lindo, é muito lindo. Eu nunca fui assaltado no Rio, eu já fui assaltado em Maceió. Eu sou de lá. E foi o pior assalto na minha vida. Por quê? Porque eu tava no... Foi o único também, né? Por isso que é o pior. Não tem um pra comparar. Vai ser o pior pra sempre. Não, o de... Se Deus quiser, né? Não, mas pra superar isso... Você paga imposto? Você é assaltado em Maceió? Caralho, chatão. Imposto é roubo. Tá certo, irmão. Eu sonego tudo o que vier, porra. Mas o... Véi, eu tava numa festa, assim, na praia, e aí eu tô ficando com uma menina aqui, e aí o negócio foi começando a ficar quente, a gente foi pra uma partezinha mais afastada, assim, na praia, né? Aí eu tô aqui, eu disse, meu amor, eu preciso dar uma urinada, porque eu tô muito apertado. Eu vou mijar no mar, fica aqui me esperando. Cheguei no mar, tô mijando aqui, só escuto os caras. Não corre, nem grita, senão a gente vai matar ele. E aí eu fico, caralho, tomara que não seja comigo. Meu cara dá um tapão nas minhas costas, eu olho pra trás, sai a menina correndo e gritando. Eu disse, pronto, agora é só esperar. Agora é só esperar. E eu continuei mijando, e os caras deram tapa na minha costa, e daqui a pouco o maluco botou uma peixeira aqui, e botou uma pistola na minha cabeça. Porra, um de pistola, um de peixeira? Um de peixeira. Cara, foi preparado. Preparado. Quem que você, achou que você era? É? Não sei. Nem precisar, só uma faca de pão, já dá uma vôlei móvel. Não, na conversa, ele me roubava, na conversa. Cinco minutos de conversa, ele tinha me roubado. E é muito bom que tu falou assim, eu só escutei o cara falando, daqui a pouco ele veio e deu um tapão nas minhas costas. Aí, pô, eu acho que é comigo mesmo. Eu acho que agora é comigo. Mas, bicho, a minha reação, você vê como homem, é o momento. Eu nunca tinha passado por uma situação perigosa. Então, eu não fiz nada, eu continuei mijando, depois de levar um tapa nas costas. Mas é importante você não fazer nada. Ah, mas normalmente os caras estão com muito medo, porque... Já estão no meio? O pau já estava pra fora, vou perder a viagem. Vem, sabe que cortar o mijo dói pra caralho. Não, é fazer aquele... É, melhor eu só continuar mijando. Caralho, vocês fazem uma coisa. Agora eu pensei no negócio, depois eu conto a história do assalto. Mas vocês não descarga antes de terminar o mijo? Muitas vezes, muitas vezes. Na pira de economizar tempo. É isso aí, é uma competição. Caralho, que viagem. Eu tenho que fazer esse único etado. É uma competição. E eu tenho uma outra coisa. Aí só empat... Tá aí um bagulho que mulher nunca vai conseguir fazer. Nunca. E quando você mija muito clarinho, você dá descarga? Não, eu deixo pra poder acumular mijada. Eu também. É, pô, me deixar... O quê? Você se sente bem, Zão do Bancana? Ah, ficou saúde. Às vezes, se eu tô com vontade de fazer cocô, eu mijo e não dou descarga, porque eu sei que eu vou fazer cocô depois. Então, eu uso aquela mesma água. Mas aí eu já tenho um problema. Eu também tenho. Ih, rapaz, que mão, hein? Limão pelo poder. Não, não. Minha pira é o seguinte. Eu tenho medo de dar a cagada e quando ele bater na água... O respingo. Mas o seu próprio xixi não é legal. Não sei, mas... É, tudo bem que a bunda já vai tacar... É, eu mesmo. É. Outra coisa que a mulher nunca vai conseguir fazer é o aquecimento global em banheiro de barzinho. Que é aqueles banheiros que usam gelo. Caramba, amo. Você não mija derretendo todos, assim. Todos os gelos, todos os gelos. Eu chamo de aquecimento global. Diga aí, aquecimento global. E é maneiro pra caramba. Muito maneiro. Porque quanto mais quente sai o seu xixi, mais você consegue. Exato. Caramba, que vontade de ter um gelinho pra mijar. Eu vou comprar um saco de gelo hoje quando eu chegar em casa pra mijar. Que viagem, cara. Tem o trabalho de alguém que quer colocar gelo no McDonald's, né? Caraca, imagina. Mas aí nesse assalto... Tem gente bota limão. Tem gente bota limão também. Limão é bom também. Carbonato, limão. Vou pegar uma vodkazinha e fazer uma tabirosa. Tá quase... Em breve. Aí com a terra de trão, tu já fica doidão, porra. Que viagem, caralho. Tá, bicho. Nesse assalto, tô eu. Os caras com a arma na minha cabeça, um com a espada. Com a espada. Caralho, eu fui assaltado. Foi um samurai. Um samurai. Aí o maluco fala, tira o boné. Aí eu, tira o boné. Tira o cordão. Usava um cordãozinho assim. Tirei o cordão. Eu falei, tira a camisa. Eu disse, não, pô, a camisa é foda. Tirei a camisa. Tira a bermuda. Os caras vão comer meu cu aqui. Vai ser um assalto. Aí tirei a bermuda. Aí os caras, agora não olha pra trás que a gente vai embora. Os caras foram embora. Fiquei de cueca assim na praia. Ninguém. Sozinho. Aí eu saio correndo. Chega o meu amigo. Eu branco assim, chorando. Tipo, nervosaço. Aí os caras, caralho. Ó o Ed de cueca na praia. Pô, filha da puta. Fui assaltado. E o maluco era estagiário do escritório do meu pai. E aí... O cara que assaltou? Não. O cara que me recolhava. Exatamente isso. Fui descobrir depois. Porque eu fui ver ele com a minha bermuda, com a minha blusa. Tem uma blusa e uma bermuda assim aí, cara. Tinha, né? Eu tinha. Aí eu chego... Passou muito tempo. Quando eu chego no... Eu fui estagiário no escritório do meu pai. O cara me viu e falei, ih, ó o cuequinha. Ia lá. Aí o apelido no escritório do meu pai era cuequinha. Porque eu fiquei de cueca na... Fui assaltado. Fui assaltado e fiquei de cueca. E tu tava na praia. Isso é menos mal, né? Não, mas era de noite. Era uma festa. Não tinha nada a ver. Caralho. Humilhação. Uma merda. Uma merda. Que humilhação. E no Rio eu nunca fui assaltado. Só... Tem uma... E no Rio eu nunca fui assaltado.